É, externalizar aqui pra você Miguel Júnior, o quanto eu tô feliz De ver vocês aqui nesse estúdio, cara O local aqui é muito bonito Muito legal, eu tava falando aqui Pra vocês em off, tanto que eu fico feliz de ver meus colegas Assim, meus amigos crescendo, desempenhando Cara, honra demais, muito feliz por vocês Cara, de verdade. Obrigado, cara, valeu Valeu, valeu. Eu concordo com você, é muito interessante você ver Alguém, ainda mais que é do mesmo nicho assim, né Que tem a ver, que fala mais pro público masculino De relacionamento, desenvolvimento E você vê que tem esse crescimento junto Você lançou um livro agora de novo, então Todo mundo vai caminhando junto, algumas coisas tem semelhanças De conteúdo que vão se Se confrontando ali, né E todo mundo fazendo parte dessa história nova No YouTube de trazer conteúdo pros homens, principalmente E eu acho legal que O que ele tá dizendo, tipo, nesse sentido de Acompanhar a evolução, né, e o quanto todo mundo Se dá bem, né, cara. Sim, exatamente Porque, tipo assim, antes mesmo de você vir no Redcast A gente já tinha feito conteúdo junto, você tava aqui comentando Pô, você foi, fez um conteúdo Uma live lá no YouTube com games Tem um pessoal que às vezes te manda Uma sugestão pra você fazer uma live como convidado E tal E é legal isso daí, né, mano Todo mundo se dá bem A galera vem aqui também, né Passa por aqui O Orlando comenta Pô, legal o convidado que vocês trouxeram e tal Então, é incrível, né Como esse conteúdo tem crescido Tem crescido Também tanto quem assiste Quanto quem produz também, né Exatamente Às vezes eu pego, por exemplo O Uber em Goiânia E o cara Pô, cara, você não é o Orlando? Eu te sigo Ah, você teve lá com aqueles meninos lá Como é que chama mesmo? Falei, o Redcast é esse mesmo Achei legal pra caramba Então a galera começa a conhecer a gente E vincular E a gente acaba sendo Como o Miguel tá falando Uma grande comunidade Cada um com a sua linguagem Cada um com o seu jeito É isso mesmo Com os seus critérios de atuação Suas áreas de atuação Com a única finalidade, cara Ajudar o público masculino, né Desenvolver melhor os caras Cada um, repito Com a sua área Com a sua linguagem Com a sua ferramenta Buscando saúde mental masculina E melhores relacionamentos, né Se o cara optar por relacionar, obviamente Então eu acho que a gente tá Todos mais ou menos no mesmo barco E mais uma vez Eu tô super feliz de ver vocês assim, cara Valeu E referente à última vez Que você participou do Redcast O que teve de mudança principal No que você tem entregado De projeto novo que você tá trazendo Você tá atuando hoje em dia Teve alguma mudança relevante? Ah, cara Eu agradeço demais a participação Que eu tive com vocês Pra mim foi muito bom Muito positivo Muitos caras que Chegam a mim até hoje Vem chegando até hoje Porque o YouTube é aquela coisa Fica pra eternidade Eu vim aqui em março, acho Em fevereiro Não tenho certeza E até hoje o cara assiste meu episódio Aí ele vai no meu direto E fala Cara, eu te vi no Redcast Eu gostei da sua fala Por causa disso, disso, disso E tô entrando no curso teu Tô comprando o teu livro Quero saber mais sobre o conteúdo Então, pra gente que vem aqui Como profissional É muito positivo, cara O feedback Então, desde lá Ô Miguel Eu recebi vários camaradas novos Lá no meu perfil Que gostaram daquilo Que eu tava trazendo Do meu jeito Enfim, se identificaram Sim E vários caras entraram No Conduta Masculina Vários caras entraram No Afiano Machado Que é aquele que abre De tempos em tempos E vários agora Estão também Com o livro Com o workshop E aproveitar aqui Pra entregar pra você Meu amigo Miguel O totalmente generoso Absolutamente placável Peguei hoje Saiu a primeira Olha só que maravilha Uma dedicatória aí pra você, cara Valeu Cara, parabéns pelo livro Eu lancei recentemente um e-book E agora a minha proposta próxima É lançar a parte escrita Bacana Eu sei que é um desafio Que é muito difícil Ainda mais quando você escreve Você prepara Muitas pessoas dizem Que uma das coisas Que o ser humano tem que ter na vida Alguns falam família Acho que os judeus dizem isso Família Plantar uma árvore E escrever um livro, né É isso Então escrever um livro Pro homem principalmente É uma conquista muito grande Gratificante Então parabéns aí pelo livro, cara Obrigado Obrigado pelo presente Me sinto lisonjeado aí Esse daqui, Júnior É o seu Orlando, obrigado a vocês, cara Feliz demais E Orlando Sobre esse livro Que você lançou então O que você vai abordar aqui Principalmente Tem algum tema específico Que você traz Tem uma curiosidade Porque tem um pouco a ver com a Red É o título Totalmente generoso Absolutamente implacável, né Eu gosto muito, Miguel Entendi Dessa dualidade Pô, como é que alguém Ou algo É totalmente generoso Mas quando precisa Ou quando surge a necessidade Ele também é implacável Será que isso é possível Dentro da mesma pessoa Do ponto de vista comportamental? E a primeira vez Que eu li sobre essa dualidade Foi no livro do Alita O Alita fala No comportamento masculino Que ele traça ali Abre aças Um homem ideal Desse comportamento dual Né Que ele fala De um cara Eu não lembro exatamente Dos adjetivos Mas ele traz Essa dualidade De um cara Que ao mesmo tempo Que ele é generoso Ele é muito firme E quando eu li isso Na obra do Alita E pouca gente percebe Isso na obra dele Porque eu percebo Que os caras mais novos Eles usam muita obra Só pra falar de mulher É da questão feminina Mas eu gostei muito Da obra do Alita Da parte do desenvolvimento Pessoal masculino Aquilo lá me chamou Muita atenção Alita Ele tem uma riqueza ali Porque ele cita por exemplo Jung Pouca gente percebe Essas citações dele Porque são muito Discretas Muito breves Muito breves Muito discretas E depois eu fui descobrir Tentando entender um pouco mais Da psicologia analítica Que essa capacidade De fazer essas articulações De forma muito fina Faz parte do caminho De individuação Da psique humana Que eles chamam lá Desse desenvolvimento Do cara se tornar pleno E isso sempre me chamou Atenção E eu sempre admirei muito Homens por exemplo Outro dia até postei Homens por exemplo Que são muito Como o Peterson vai trazer Homens que são muito Perigosos Mas que ele usa Aquela força Aquilo sob controle Ele gera uma construção No mundo E não destruição Até coloquei lá Um colega meu Que tem um projeto Ele é professor Faixa preta de jiu-jitsu Ele tem um projeto No Nordeste Para acolher crianças Vítimas de abandono E de violência Que por meio do esporte Ele também tem um aspecto religioso Que ele fala sobre Bíblia e tal Por meio do esporte E de arrecadação De vez em quando Eu contribuo lá Com o projeto deles Ele acolhe essas crianças Ou seja É um cara que Que provavelmente Se ele pega um cara Que não tem conhecimento Da arte marcial Ele pode até matar o cara Em poucos minutos Porque ele é um faixa preta Um professor Mas ele usa a força dele Para fazer uma edificação Para fazer uma construção Esse tipo de cara Que tem essa capacidade Eu admiro demais Então de certa forma Guarda um pouco De relação Com essa capacidade dual Do homem De por mais que ele possa Ser perigoso Forte Destruidor Que ele usa aquilo ali Para edificar alguma coisa No mundo Esse são o tipo de homens Que eu admiro demais Que eu admiro demais Que eu admiro demais Que eu admiro demais Que eu admiro demais